Estamos aqui, dirigindo a população de Porto Alegre, pedindo para que fique em casa. A situação está grave. Hoje à tarde recebemos três pacientes diretos para a UTI. Estamos com todos os leitos de Covid ocupados. A nossa tenda triplicou o atendimento. É uma pandemia pessoal. Ajude a cidade, ajude essas famílias e nos ajude. Estamos bem próximos da possibilidade de lockdown. Está tudo lotado. Por favor, nos ajude. Fique em casa. Ajude a cidade de Porto Alegre.